Cara, acosta ai, que nem eu passei Ali em cima ali, ó Cadê, cadê? Pera, 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 pera Os cara não morre, os cara só faz coisa f... Cadê esse cara? Os PQD já pulou, hein Esse cara faz coisa feia demais, meu deus Matei, matei, matei eu da rua aqui Mas os cara tá fazendo barreira, viado Já clipei porra toda, calma ai Estou subindo, foda-se, eu morrei nem vem Estou contigo Oi dos PQD, cadê? Não, não rola, não vai baixo não, véi Não sei Consegui pular, meus amigos, consegui cair certinho Como é que faz pra revistar aqui, eu sou novo, não sei Meu escadão aqui morreu, tá, não sei da onde Eu acho em cima Então é pra dar um out? Você mira o out no corpo Mas tem que tá sem arma, né? Eu vou subir no escadão É, tem arma, cuidado Cuidado, cuidado, não vem não Sobe direto, tem cara aqui Não sobe direto, não sobe muito Não sobe muito, não sobe muito Já tá no escadão já? Tô, tô, tem cara marcando aqui, tá ligado no escadão Não sei da onde Estou subindo Estou tudo, da onde? Estou no escadão em cima do Terá, tá ligado? Só que tem um cara aqui marcando ele Estamos Volta pra trás Aí, aí Aqui está de PT aqui embaixo de mim Tem cara Espera aí que eu já estou indo aí Estou vendo os caras todos lá em cima, a bala não chega expanding Matei, 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 matei Vou avançando, vou avançando ßenro de cabelo roxo Matei o que estava marcando aqui Pega a visão Pode subir o escadão Tô subindo Matei mais um Pensa comigo escadão Vem, vem, vem Vou no chão nosso ainda não Eu tô subindo aqui na P1 Vem, vem, escadão Esse L aqui, cara, tá tirando aqui por quê? Não é nosso Eles estão todos de camisa vermelha, né? Aqui em cima da Rádio X Preta Tem um aqui, ó Quem tá aqui em cima Em cima da casa Não tô vendo ele Calma, eu vou pegar a outra posição Eu vi, eu vi Eu vi ele já, mas não consigo atirar nele Tá, tá, tá Vou matar ele, relaxa Atira, cara, tu vai morrer Quem é o menor que tá aqui em cima? Comigo Aonde? 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 Oi Onde você tá aí, viado? Você tá no escadão, tá? Tô, tô Esse L aqui tá osso, velho Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Com a favela Com a favela Com a favela Tem gente vindo pela P1, tem gente vindo pela P1 aqui, ó Pro baixo É Velho Tem que dar supressão lá em cima, pro cara Taro um aqui, ó Cadê vocês? Fala comigo aí Matei mais um, matei mais um aqui, P1 Mirando exatamente níveis Alguém tem um kit aí Alguém tem um kit aí Alguém quebra o L pra mim Ah, morri porra